E aí galera, aqui é o Ramone, esse é o jogo que eu to jogando, to gostando muito, Dragon's Crown, e eu queria dar uma espetada aí também nos filhos da puta aí que falaram que ia comprar, tipo Santoro, tipo Antares, então seus filhos da puta, vocês vão comprar o jogo ou não vão caralho? E quem tiver esse jogo e quiser jogar comigo aí também, to aceitando e tal, jogo muito bom, to gostando pra caralho, é só isso e curta o vídeo aí, até a próxima. E aí A stem Oh, eu posso fazer isso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Outstanding. Oh, my. Oh, my. Outstanding. Filthy Luca. Outstanding. It's my turn. Oh, yeah. Outstanding. 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 Uou. Outstanding. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL